Dê-se nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura dada à reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua insubscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, nós temos um requerimento da minha autoria e um requerimento da autoria do deputado doutor Jean. Eu passo a presidência ao deputado Bonifácio Mourão. Sentir, senhor presidente da Comissão de Saúde. Deputado que se subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, item 6 do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Poços de Caldas, para debater a situação do Hospital do Câncer, Santa Casa de Poços de Caldas. Saúde das Comissões, 7 de novembro de 2018, assinado ao deputado Carlos Pimenta, em votação. Se deputado estiver de acordo... Senhor presidente, só para registrar que esse requerimento... Para encaminhar o deputado Carlos Pimenta. Esse requerimento foi... está sendo apresentado a pedido do deputado Dalmo, e por solicitação também do nosso companheiro grande amigo, o deputado Carlos Moscone. E o município de Poços de Caldas, ele está se mobilizando todo, todo o sul de Minas, para a construção do Hospital do Câncer. É um hospital que já foi dado início ao seu processo de construção, já foi repassado recursos públicos para a execução do projeto, projeto técnico e arquitetônico, e de quatro anos para cá, o projeto não andou. Então, surge agora a esperança, devido a um compromisso do futuro governador, de dar novamente sequência a esse grande empreendimento. Então, atendendo ao Dalmo, nós não só vamos fazer, apresentar o projeto, o requerimento e votar o requerimento, como também realizar essa audiência pública em Poços de Caldas, agora ainda no mês de novembro. Muito obrigado. Não havendo mais quem se manifeste, em votação, os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvemos a presidência ao deputado Carlos Pimenta. Nós passamos a palavra ao deputado Doutor Jean para que faça a apresentação de um requerimento oral. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria apresentar o requerimento para que pudéssemos discutir a situação dos hospitais do Vale do Jecchonha, hospitais que passam todos em vários hospitais de Minas Gerais, mas, em específico, essa região, que é a que menos desenvolve no Estado, hospitais que passam por grande dificuldade financeira. O Hospital de Araçuaí, por exemplo, já tem um bom tempo, porque está em greve. Eu queria depois registrar e oficializar o requerimento de V. Exª, inclusive indicando o local da cidade para que a comissão possa se preparar para essa audiência pública. Em votação, os deputados que apresentam, que apoiam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento do Doutor Jean. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu peço a permanência dos deputados.